A direção de linha vai falar com mais propriedade, mas eu queria só dizer a vocês que é só uma renda simbólica e um número bem reduzido de pessoas. Então, nós decidimos, junto com todo o povo secretariado, com os vereadores, até o Tava Lá, a Oriana Tava, também o presidente, e nós decidimos por o nosso decreto ser igual ao decreto do governador, que é um decreto oficial, que proibiu festas, aglomerações, sons, trios, qualquer tipo de som, som de mala, até som mecânico em barro, isso foi proibido. Os barros podem abrir, normal, o som pode abrir de uma maneira geral. E nós, que estamos a estar até perto de manhã, da mesma forma o decreto do governador. Então a coisa está séria mesmo, não é brincadeira, a gente está vendo aqui, aconteceu bem hoje pela manhã, com o irmão do chefe de gabinete, do nosso gabinete da prefeitura. Um negócio a sério, sério. E ele tem o que? Poucos dias que aconteceu, não foi? É, na realidade é assim, com paciente que teve uma lesão pulmonar, grave, né, acima de 50%, e a gente foi incluído na casa, na residência, né, e constatou através do exame que ele necessitava uma internação. Solicitamos ele para o internado, estava evoluindo bem, e a doença, como ela tem muitas características, né, numa questão de um tempo curto, ele avolveu com piora da saturação. Tivemos que tubar ontem à noite mesmo, ele passou por duas paradas cardíacas, conseguimos reverter as paradas cardíacas, né, mas infelizmente, né, ele agora, cedo, veio a óbito. Então, assim, o que a gente tem observado é que várias cidades ao redor da nossa, aqui, né, dentro do estado do Maranhão, né, o número de casos tem aumentado, e casos com lesões pulmonares graves. Então a gente tem que estar realmente preparado, porque a gente não pode, né, a gente não pode subestimar o Covid, né, Então a gente já está aqui, de repente, pode ter uma hora para outra aparecer um paciente com necessidade, e a gente hoje, de contas, não é preparado para isso. Ontem foi, não há sequência, não há crepa, não tem carnaval, não tem gobernação, não tem fecha, não tem sons, os sons são quase que, é, de todas as morrilhas, sons de carro, sons de paredão, sons de touro, até sons mecânicos de barcos. Então a gente está vendo que a coisa é séria, e nós, fazendo de tudo, eu estou vendo ali a situação da Vanessa, isso é estresse, realmente, né, não tem sido fácil para ela, é, comandar tudo isso. Semana passada abrimos o centro triagem, esses álculos de pessoas compareceram, aqui nós, a equipe, cadê o, e não está aqui, o Felipe, mas está a engenharia do Pedro Ivo, está aqui, doutor Pedro Ivo, que é o engenheiro responsável aqui pela adequação da obra, nós pegamos isso aqui, e adequamos da maneira que o doutor Gerardo sempre acompanhou, ele como engenheiro, como técnico, e o doutor Gerardo como técnico na área da saúde, e foram acompanhando, dá de palmas mais adequadas. Mas, graças a Deus, nós estamos com uma parceria com o governo do estado, eu queria que dessa parte aqui, o doutor Gerardo falasse da usina, que vai vir para cá, que é o que mais propriedade conhece, e o governo do estado, sensivelmente, com a causa, tem que reconhecer, nos seguiu, nós não tínhamos, estávamos para ficar doido, o irmão da Vanessa de Jair, o Jerônimo, onde é que tinha um local, um prédio, para a gente abrir o CDC, não tinha. O IEMA, o COI, aqui atrás, foi aberto a ver que foram reclamados, porque lá era um banheiro no prédio, para ser de todo mundo, com ele, com o paciente, com o mestre, com o menino, então, vai enviado, faltamos toda a bandeira. A culpa não tinha, não tinha condição de abrir, não sei, não sei, e o CDC na culpa não tinha. Numa terra infantil, deu um livro, colocado, com as crianças, com o Deus de apoio. Fomos no hospital, lá, de 50 lei, levando o doutor Gerardo, tudo, e disse, aqui, nenhum médico tem que trabalhar com ele. Imagina trazer um paciente para cá, a situação do prédio, o prédio caindo, o pôr caindo, toda alagada, então, foi enviado. Aí, graças a Deus, surgiu, né, conversamos com o governo do estado, ele cedeu prontamente o IEMA, por tempo indeterminado, ele cedeu, ele devolveu ele semana que vem, que não vai precisar, Deus quiser, não precisa, mas precisar do prédio. E, mais uma vez, retornei o governo do estado, sensível, o governo do estado, e os equipamentos para mandar para a gente aqui, então, estão coletando alguns equipamentos que eles receberam. O governo dos Estados Unidos, enviou para o governo do Maranhão, um hospital de campanha, foi instalado em Bacabal, acho que alguém já viu pela internet, está instalado em Bacabal, e eles estão vendo alguns equipamentos para nos enviar. Era para ter chegado ontem, mas não deu para chegar. Mas, já vai ter uns equipamentos aqui próprios, para ser instalado aqui, e eles também nos doaram uma usina de oxigênio, o que o Sr. Gerardo devia falar com mais propriedade. Vamos ter, logo em breve, que vai vir para cá, o governo do estado cedeu, uma usina de oxigênio. E... Móvel, né? Móvel, exatamente. Vai ser instalada aqui na frente. É, exatamente, ela vai ser instalada aqui na frente. Ela vem em um container, né? É um local onde vai ser processado e reavive e feito, né? O oxigênio que vai ser utilizado aqui dentro. Então, isso é de uma importância, assim, para quem trabalha dentro da área da saúde, é primordial. Por quê? Porque quantas pessoas, se você não tem, assim, uma noção da necessidade de oxigênio por um paciente. Então, um paciente, por exemplo, uma vara de oxigênio daquela, num paciente que tem Covid, ela dura no máximo de seis, sete horas. Então, é muito rápido que vai embora. Se trocar essa vara duas, três, quatro vezes por dia, né? Para um paciente. Você imagina um local de ter 10, 15, 20 pacientes internados. E uma usina dessa, ela vai suprir totalmente essa necessidade. Então, o que é que vai acontecer? Não vai haver necessidade dessa troca de bala de oxigênio. Esse oxigênio vai ser afastado em tubulação, que a empresa que virá para cá irá instalar. E os pacientes não passarão por essa necessidade de estar trocando de bala de oxigênio. A gente não vai passar pelo que aconteceu em Manaus, né? Onde faltou oxigênio. Muitas pessoas morreram, tiveram que destinar pacientes para outros estados pela demanda de oxigênio que eles não tinham. E hoje a gente tem em Barra do Coda, vai receber essa usina de oxigênio, que vai ser instalada aqui, aí na frente, no contêiner. E vai ter o oxigênio ofertado para todos os pacientes, continuamente, 24 horas por dia, sem faltar. Então, é uma conquista do prefeito, da prefeitura, né? Da população de Barra do Coda, que a gente fica muito feliz. É uma tecnologia que eu acho que aqui no estado só tem barra mal, né? E na capital só tem isso que vai vir aqui para dentro de Barra do Coda. Vamos convidar aqui o pastor Matheus, que deu uma palavra para esse momento tão difícil que nós estamos passando. O pastor Matheus, é com o senhor. Meus amados, a parte do senhor, é um prazer muito grande nós estarmos aqui, nesse momento, inaugurando esta casa. com certeza vai ajudar a nossa população, coordina principalmente as pessoas que vão necessitar deste auxílio, desta ajuda. Queremos agradecer a Deus pela vida do senhor prefeito, Rigo Teles, a primeira-dama, Abigail, a nossa secretária de saúde, a doutora Vanessa, o doutor Jerônimo, a equipe de saúde, que incansavelmente tem trabalhado para o bem-estar da nossa população. O senhor prefeito foi uma das falas de campanha, foi, em primeiro lugar, priorizar a saúde e a educação do nosso município. E nós temos visto isto, o empenho do senhor prefeito, da secretaria de saúde, para dar o melhor à nossa população. Porque, quando nós temos saúde, com certeza nós temos disposição para trabalhar e desenvolver o trabalho e também cuidar, acima de tudo, da nossa família. E nós temos observado isso em pênis, a dedicação do senhor prefeito e da secretaria de saúde. A nossa oração é que Deus venha continuar abençoando o nosso prefeito, dando saúde, para continuar desempenhando o trabalho que foi confiado a ele nesta cidade. A doutora Vanessa, que eu sinceramente admiro demais a disposição que a doutora Vanessa tem, o doutor Jerônimo, em realizar este grande trabalho em prol da saúde pública de Barra do Pó. Nós vamos sim continuar orando, continuar pedindo ao Deus dos céus que nós servimos e adoramos, que continue cuidando da nossa cidade. E acima de tudo, dando saúde para o nosso povo. A Bíblia deixa bem claro e diz que quando o povo converna, quando o justo converna, o povo se alegra. E nós temos observado isso à disposição da nossa equipe. Inclusive ontem nós tivemos reunidos fazendo uma avaliação do nosso governo e a gente tem observado a disposição que os nossos secretários, que estão assumindo cada pasta, estão com desejo de desempenhar o trabalho para o bem desta cidade. E então eu quero nesse momento fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A Bíblia também deixa bem claro e diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. E nós não temos dúvidas que o nosso Deus está conosco, vai continuar conosco, suprindo as nossas necessidades, resolvendo os nossos problemas e acima de tudo nos dando forças para continuar desempenhando esse papel tão especial que é cuidar do povo. A Bíblia também deixa bem claro e diz Bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Quando nós ajudamos alguém, principalmente os necessitados, Deus nos contempla dos altos céus, supe as nossas necessidades e resolve todas as nossas causas. Então, parabéns ao Senhor Prefeito, parabéns à Primeira Dama, parabéns à nossa Secretária Vanessa pelo trabalho que tem desempenhado em prol da Secretaria de Saúde e parabéns a todos os secretários que estão envolvidos nesse projeto. Vamos orar agora. Levante as suas duas mãos. Querido Jesus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes em nossas vidas. Te louvamos, meu Pai, porque até aqui Tu tens estado conosco. Até aqui Tu tens nos abençoado, Senhor. Até aqui Tu tens nos ajudado. Até aqui Tu tens nos dado forças para prosseguirmos nesta caminhada. Queremos, ó Pai, te apresentar o gestor municipal da nossa cidade, o Senhor Rico Teles, a sua esposa, a irmã Abigail, Senhor, que tem se doado para trabalhar e para desempenhar este papel tão especial que é cuidar do povo da nossa cidade. Eu quero te pedir abençoar o teu filho com toda sorte e bênção, Senhor, dando graça e dando forças para continuar fazendo esta grande obra e desempenhando este papel tão especial que é cuidar da nossa gente. Queremos te apresentar também a doutora Vanessa, o doutor Jerônimo, que incansavelmente, meu Senhor, tem trabalhado, tem desempenhado este papel especial da saúde da nossa cidade. Abençoa a tua filha, abençoa o teu filho, abençoa todos os secretários, Senhor, todos os gestores, todos os funcionários da prefeitura que incansavelmente têm trabalhado para o desenvolvimento da nossa cidade. Nos dê forças, nos dê convicção para continuarmos fazendo da melhor maneira possível. mais uma vez te apresentamos a nossa cidade, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos que haja paz, que haja prosperidade. Nós temos visto aqui o seu desenvolvimento da nossa cidade. Ó Deus, mais empregos para a nossa população, principalmente para a nossa classe mais carente. Ó Deus, que tu possas estar abençoando cada um de nós. Ajuda-nos, sustenta-nos nas tuas mãos e nos dê forças para fazermos o melhor para ti. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus te adoramos e te exaltamos. Amém? E amém. Muito obrigado. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém. 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 Pai, nós somos que nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos abençoa hoje. Perdoa-lhe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a mente que nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas lhe dai o mal. Amém. Vamos ouvir aqui a vereadora Jair Milhoff, vereadora da Sra. Estamos em um momento muito difícil que o nosso país está passando e a gente fica bastante aliviado em saber o zelo que a gestão fica aqui, o prefeito, junto com a primeira-dama, a secretária de saúde, o Dr. Geroni, tem tido com os casos aqui em Barra do Porta, com a prevenção e com os cuidados com a nossa gente. Fiquei bastante feliz com o prefeito de saber que aqui terá um fornecimento de oxigênio, já que a gente está vendo os estados aí passando por problemas de abastecimento de oxigênio. Então isso é gestão manejada, isso é zelo pelo bem público, é zelo pelas pessoas. Então eu acho que ficou muito tempo se usando uma frase de cuidar das pessoas e ficaram com apenas uma frase. E hoje a gente vê que as ações são realmente para cuidar das pessoas. Então nós aqui, como legislativo, estou muito feliz em saber que a Barra do Porta hoje mudou realmente e que os barracordantes têm para onde ir se caso sentia alguns sintomas da Covid. Então só tenho a agradecer e parabenizar toda a equipe que está à frente. A gente sabe que vocês estão incansadamente dia e noite para colocar, para funcionar uma unidade dessa que sabemos que o antigo do Covid já não existe mais. E vocês, com muito zero, muita responsabilidade tem feito isso pela população. Então a gente se agradece. Eu uso aqui da palavra a secretária de saúde, a senhora Vanessa Ferreira. Agradecer aqui a presença de vocês, uma inauguração bem rápida. Hoje nós amanhecemos com uma triste notícia pela perda do irmão do nosso amigo e colega Ornilo. Então, hoje de fato é como se eu pudesse respirar. É a pausa. Foram 43 dias e noites correndo e hoje eu posso respirar porque hoje a gente está entregando a toda a população uma unidade para acolher e para tratar as pessoas acometidas do Covid. a barbocorda hoje podemos dizer que ela está preparada para receber e para tratar esses pacientes. A semana passada nós entregamos o centro de triagem que é a porta de entrada onde esses pacientes sintomáticos se direcionam e lá é atendido pelo médico, é feito o teste, são feitos todos os exames, recebem todas as orientações e se esse paciente precisar de internação ele é direcionado aqui para o centro de tratamento uma unidade que foi escolhida desde a localidade queremos inclusive aqui agradecer ao governo do estado agradecer ao olhar sensível da primeira dama Abigail porque nós pensamos no paciente nós pensamos nos profissionais que até então tem sido assim uns heróis se submetendo a insalubridade nós que a população que se protege que pode manter esse distanciamento e o profissional de saúde tem que estar em cima recebendo uma carga viral alta no local insalubre então nós pensamos também nos profissionais nos pacientes de forma que a gente possa acolher que a gente possa oferecer uma saúde de qualidade sei que não vamos oferecer 100% como manda a constituição porque a saúde ela é deficiente em todo local mas que de fato nós vamos conseguir entregar uma saúde digna de qualidade para toda a população de Barra do Corda porque realmente merece e todo esse trabalho eu tenho certeza que não seria eficiente se eu não tivesse o apoio do prefeito do vice-prefeito dos vereadores de todos os secretários e acima de tudo de uma equipe incansável porque se hoje nós temos um fluxo de paciente com um tratamento adequado é porque nós temos uma atenção básica que está de fato funcionando eu quero agradecer a todos envolvidos na atenção básica desde a vigilância desde as unidades de saúde aos coordenadores e diretores dos hospitais que aqui não tem assim ah porque eu sou da UMA porque eu sou do Materno todo mundo se une todo mundo está aqui estava todo mundo correndo para inaugurar o mais rápido entregar o mais rápido possível para a população então eu quero aqui agradecer a todos dizer que estamos à disposição de toda a população de todos vocês e que me sinto muito feliz hoje de entregar essa unidade vou apresentar aqui para vocês agora vamos ouvir o vice-prefeito Marcos Dão Milato então pessoal a gente agradeceu a Deus que sem essa permissão dele nós estaremos aqui executando esse trabalho a gente vê a preocupação realmente do prefeito existe existe um planejamento uma coisa para o outro primeiro prevenção primeiro é identificar na antiga SAMU tem um centro de atendimento de de paz e a gente vê que depois que identificar agora já existiu o planejamento de montar esse centro de atendimento e tratamento aqui no convite quero parabenizar o prefeito pela sua atitude de preocupar realmente com a população e ver só dizer que vai cuidar mas nunca cuidou e convidou a gente na região anterior parabenizar a secretária de saúde mas e toda a equipe e a gente nem vê quem está atuando e essas pessoas estão se doando e às vezes não aparece no holoforte não está no palco para ser gratificada mas que elas se sintam parabenizadas que eu entendo que o prefeito reconhece esse trabalho de todos que estão fazendo isso e uma pessoa que não é secretário mas está nos bastidores dando suporte sempre preocupado é o Jerônimo parabéns Jerônimo pela sua atuação que também fica nos bastidores e vê na hora que está precisa da atuação dele ele vai lá e com certeza conversa assessora a secretária de saúde e também está assessorando toda a equipe que faz parte da saúde hoje a gente vê que está montando uma retaguarda a gente não quer precisar de tudo isso existe essa montando um exército como se fosse um exército que no dia que vem a guerra ele está preparado então o prefeito montou todo esse exército aqui para que a gente esteja preparado para essa guerra esperamos que essa guerra não aconteça mas estamos preparados e isso chama-se competência preocupação com a sociedade e veio mesmo graças a Deus mudou a gestão e parabéns prefeito pela sua atuação parabéns pela preocupação com o povo eu tenho familiares que são de risco grande risco tem pai mãe meu pai está muito doente também e a gente se a gente se colocar no lugar do próximo é o que o prefeito está fazendo se colocando no lugar da população que vem sofrendo há muito tempo e que hoje agora tem esse amparo e tem esse exército para que cuidar dessas pessoas que possam vir se acometerem desse mal então bom dia a todos e parabéns aí toda a equipe parabéns a Barroco Cobra eu queria inclusive o que eu já vinha pensando em dizer para os vereadores que eu vejo ali na câmara a discussão com relação a respiradores vamos deixar a partir de agora não interessa mais quantos respiradores ficaram quanto deixou de ficar são 43 dias de trabalho e agora é daqui para frente que o que a gente tem visto é um interesse muito grande em dar um suporte para o paciente então esse assunto vamos deixar porque eu acho que é um pé que ficam querendo fazer ali aquele jogo então não adianta mais daqui para frente é o que vai acontecer e aproveitar e agradecer a Julinha também que foi ela teve a experiência de trabalhar no COI e a gente chamou para que ela pudesse mostrar qual seria a melhor forma corrigir os problemas que tiveram para que a gente pudesse melhorar então agradecer a Julinha a tua tia muito obrigado ok e vamos ouvir agora vamos ouvir agora o presidente da Câmara Principal de Vereadores em Barra do Corda o senhor Aurel Babar o prefeito pegou as camadas em Barra do Corda e a gente viu como estava tudo parado tratamento corrido zerado aqui em relação a cuidar de alguma pessoa que está infectada em Covid fechou o COI fechou o Centro de Ais então como a doutora Vanessa falou não vamos nos preocupar no que passou mas vamos ver para frente e foi isso que o prefeito se preocupou tivemos a inauguração no Centro de Ais agora estamos tendo aqui o CTC então a gente está vendo nós somos prefeitos realmente preocupados com o caso de aquecer em Barra do Corda sabemos que aqui não está fácil estamos passando por uma grande pandemia de Covid está voltando até mesmo por não ter mais tratamento não ter tido cuidado então quero parabenizar o prefeito toda a sua equipe né que é que é tarde realmente estão todos empenhados e Barra do Corda só está ganhando com isso está melhorando a cada dia é o que a gente esperava é o que está acontecendo e como eu costumo dizer eu tenho esperança sim em desmelhorar para Barra do Corda com o Rio 10 que tem grandes projetos aqui para Barra do Corda não só na saúde mas em toda a área para melhorar para Barra do Corda muito obrigado a todos então parabenizar aqui toda a equipe de saúde parabenizar aqui o prefeito né pela sua disponibilidade pela sua boa intenção em trabalhar em prol do povo de Barra do Corda muito obrigado a gente fica feliz que a gente estiver acompanhando eu que passei com o convite internado se a situação que as pessoas passam então quero dizer para vocês quando desativaram o COI desativaram o centro de viagem aquilo para mim foi um motivo de preocupação pela situação que Barra do Corda vem caminhando com essa doença quero aqui parabenizar a Vanessa e o prefeitivo o doutor Gerônio que acompanhava todos os vereadores pela inteligência e pela tranquilidade de ter montado um centro de triagem com responsabilidade para atender com certeza com mais qualidade e agora o CTC que não fui olhar lá dentro mas tenho certeza que o professor reconheço que realmente aqui está preparado para atender o nosso povo e que Deus abençoe nós todos que essas doenças não vão mais longe mas mostraram que tem competência e que realmente estão preocupados com o povo Barra do Corda o que nós queremos é isso aí é respeito é humanizar as pessoas e se dedicar porque o mais importante de tudo é se uma pessoa adoecer ele saber para onde vai e tem tratamento então eu quero parabenizar o Rio Pérez eu quero parabenizar a secretária Vanessa doutor Gerônio e todos os secretariados que estão agindo e pedir a Deus que tudo dê certo cada dia melhor o que a Barra do Corda precisa de pessoas com competência e preocupação pelos eles da nossa cidade muito obrigado nós somos a melhor maneira a melhor forma de trabalhar em equipe aqui foi dias me cansativo não é Danilo Gerônio a Vigarinho minha tia que ajudou muito a Vanessa todo mundo presente todo mundo organizado para fazer um trabalho com excelência espero que vocês gostem foi feito com muito amor pensando em cada família de Barra do Corda porque assim quando o paciente adoece não é só o paciente é a família também então assim fizemos uma forma de acolher a família acolher o paciente e os profissionais serem vistos também de forma o que? tratar o paciente de forma humanizada então assim que vocês se sintam acolhidos pelo CTC espero que ninguém precise mas caso venha até se dar estamos aqui para dar todo amor toda assistência possível e estamos engateando porque não é fácil estamos em meio de uma pandemia onde nem tudo se consegue a tempo e a hora mas buscamos fazer da melhor forma e fico muito feliz em estar aqui em frente para poder ajudar e a contribuir com todos vocês só uma ressalva aqui rapidinho ontem à noite que a gente estava aqui Eva, Abigail e a Vanessa e a Julinha e a tia dela era já mais ou menos umas 10 horas da noite aí eu estava com a Julinha arrumando as camas aí eu olhava para ela e disse Julinha se a gente for parar para pensar poxa será que vale a pena porque às vezes a gente se abdica da família de filhos aí a Julinha disse não, Danilo vamos pensar que a gente vai fazer para o nosso povo que é como se fosse alguém da nossa família que viesse para cá como se fosse uma missão para o povo de Barra do Pó bom, vamos agora ouvir mais talvez o doutor Jerônimo então vamos ouvir agora o doutor Jerônimo bom dia a todos antes de mais nada dizer que eu me sinto extremamente feliz de participar dessa equipe que hoje aqui está o carinho que eu tenho visto em relação à prefeitura na pessoa do senhor prefeito da Ligo Teles da nossa primeira dama Abigail da secretária de saúde Vanessa Ferri que no seu pronunciamento lembrou muito bem do apoio que o Estado tem dado ao município do apoio das equipes que se envolveram nesses primeiros 45 dias como ela bem disse não é fácil porque nós estamos enfrentando a pandemia e trazer um serviço de qualidade dentro da saúde principalmente quando a gente fala de saúde pública não é fácil porque todos nós sabemos que o recurso ele é público mas a gente tem que dar um serviço de qualidade como se fosse um serviço privado e hoje o que a gente tem aqui no CTC é um serviço de excelência dentro da saúde pública onde eu tenho certeza que aquelas pessoas que estão ou que serão acometidas que a gente não deseja também serão muito bem assistidas aqui dentro tem todo um zelo todo um cuidado de termos uma humanização no atendimento das pessoas que virão para esse CTC uma humanização com os profissionais de saúde que aqui dentro irão trabalhar para que a gente possa dar realmente um suporte adequado a todas essas pessoas que porventura necessitarão se internar existe hoje um serviço montado um serviço completo em relação ao Covid desde o seu atendimento inicial até a fase de internação e aqui já foi falado no início a gente frisa que aquilo que a gente tem visto fora do estado do Maranhão em particular lá em Manaus graças a Deus nós não passaremos por esse tipo de acontecimento por quê? porque nós iremos receber uma tecnologia muito boa que é uma usina de oxigênio que será montada aqui dentro do CTC e que nos dará o amparo e o apoio de oxigênio apertado 24 horas por dia de forma ininterrupta então é muito importante porque é o tratamento principal para esses pacientes que é a oferta de oxigênio quando eles sofrem a internação e todos aqueles insumos que são necessários que através da parceria que foi feita com o estado serão destinados a esse CTC então hoje eu fico feliz porque nós estamos realmente apertando para a população um serviço de qualidade um serviço humanizado e onde as pessoas poderão realmente se sentir bem e assistidas e com a certeza de que serão bem tratadas e terão a sua comorbidade a sua patologia tratada de uma forma que você fique curado mental e fisicamente então a gente fica feliz e agradece por essa oferta desse serviço que está sendo feito pela prefeitura Agradeço a Deus por estar aqui hoje agradeço também ao nosso prefeito nossa secretária nosso médico doutor Jerônimo a dona Abigail que é a primeira dama vou cuidar também do povo de Barra do Foda eles pensaram em tudo para dar o melhor para o povo de Barra do Foda porque quando receberam o BOE o BOE praticamente não existia mais então a gestão passada ela não teve o mínimo de preocupação se ia ter gente doente se tinha gente fazendo tratamento não tiveram a preocupação mas sim o prefeito Rigo Teles ele teve a preocupação sim correu atrás foi no governador foi em todos os lugares pedir apoio e hoje estamos aqui inaugurando esse centro para receber as pessoas que estão com coronavírus e eu só tenho a agradecer prefeito viu pela atenção e o Marcos da Unilá também os vereadores povo indígena que o povo indígena ele tem medo mas mas tem que vir para cá se no caso eles pegarem eles tem que vir para cá para poder se tratarem do coronavírus e eu só tenho a agradecer aos vereadores aos secretários a toda a equipe que faz parte para o melhor para Barra do Foda o prefeito municipal de Barra do Foda Digo Teles queremos agradecer a Deus por estarmos aqui por saúde e a todos que têm se empenhado nesse projeto tão importante que é cuidar da saúde do povo de Barra do Foda eu vejo essa equipe aqui empenhada empenhada mesmo a doutora Vanessa tem dado tudo isso de oportunamente empenhada como é essa equipe que hoje está mais aliviada que trabalhamos muito para que isso acontecesse fui a São Luís várias vezes consegui o prédio como já falei após o prédio retornei a São Luís consegui a usina para cá conseguimos mais alguns equipamentos que irão chegar a qualquer momento hoje, amanhã, depois estamos trabalhando para que chegue a esse equipamento a usina acredito que ela será instalada mais lá possível que rápido em dois dias está a usina vamos canalizar o oxigênio isso é importante como o doutor geralmente acabou de falar aqui uma bala de oxigênio dura 6, 7 horas a usina pode ir na oxigênio aqui é imunitada não temos que precisar mas temos oxigênio que pode servir nos pacientes esperamos que a nossa equipe técnica da saúde não tenha tanto trabalho porque se tiver tanto trabalho é porque vai ter bastante pessoas acometido do COVID mas da mesma forma que nós entregamos o centro de triagem para síndrome dos vivais que eu sempre passo lá e observo e graças a Deus eu estou vendo a combinação eu estou vendo todas as pessoas então eu estou vendo que a situação está mais ou menos estável então da mesma forma é aqui o CTC sem tratamento para o COVID mas tenho certeza que a parceria que nós fizemos com o governo do Estado do Maranhão que a gente tem que agradecer quando se tem parceria realmente são parceiros de verdade que estão também empenhados nos ajudando como disse ceder o prédio alguns equipamentos e a usina e se precisar a gente vai procurar e tenho certeza que o governo do Maranhão sensibilizado também nos atenderá porque o nosso compromisso é com a saúde do Porto Barro toda a outra mesa é mais uma missão cumprida do Dr. Gerônio que também tem se empenhado muito e é mais uma missão cumprida e agora vamos adentrar ao prédio que foi reformado a nossa equipe de engenharia também trabalhou incansavelmente eu chegava aqui 11 horas da noite meia-noite estava aqui trabalhando para que nós entregássemos a população de Barro hoje 12 de fevereiro então agradeço a cada um de vocês a ação principal aos secretariados que incansavelmente tem também trabalhado bastante o nosso governo está aí trabalhando mostrando serviço e se não fosse toda essa equipe para nos ajudar nada estaria acontecendo o Marcos também tem se empenhado bastante para que todo o nosso mundo fizesse o que nós prometemos à campanha trabalhar e cuidar do povo de Barra do Corda e cuidar com humanização e aqui é o que está acontecendo o que estamos fazendo e Vanessa muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu trabalho tenho certeza que Barra do Corda ainda tem com os dias melhores virando e virar cada dia que passa nós estamos trabalhando e o amanhã nós já temos um momento para trabalhar mais ainda amanhã vamos abrir ali o a Edu queria que a secretária Vanessa fizesse o convite a vocês para a abertura aproveitamos um mini prédio que fizeram lá para uma afinidade que não foi possível mas que a gente aproveitou estamos aproveitando algumas coisas transformando em uma qualidade de vida para o nosso povo Barra do Corda agradeço a vocês muito obrigado e queria encerrar com a professora Vanessa palácio para o nosso também mais então aproveito aqui para quem tiver um familiar acima de 75 anos a gente montou ali no prédio que foi entregue seria o SAMU mas ali não tem estrutura para funcionar as nossas equipes do SAMU então a gente montou um drive-thru vacinação vai acontecer amanhã a partir das 7 horas da manhã você pode estar levando o seu familiar acima de 75 anos tem a entrada você vai ser abordado por um profissional da saúde que vai fazer o seu cadastro e em seguida a vacinação sem precisar descer do carro sem precisar esse familiar se expor em um ambiente hospitalar e em seguida voltar para a sua residência por toda a segurança a partir de 7 horas da manhã já está aberto todos vocês estão convidados para que nós amanhã também vamos abrir o rádio em truco como ela já falou aqui aqui onde foi projetado para o SAMU e não tem consultor no SAMU mas vamos ver para o prego para fazer esse trabalho que é uma forma também humanizada para que a pessoa acima de 75 anos não dê pessoa que está cometida de problema físico tudo mental os seus familiares vão para lá e a pessoa não precisa descer do carro já é feito o procedimento dentro do carro mas doutor a partir de amanhã qual o horário de funcionamento de 7 horas da manhã até as 17 horas até então a gente vai fazer amanhã e vamos aguardar a disponibilidade de receber mais doses de vacinas mas à medida que a gente for recebendo a gente vai fazer dessas ações lembrando que durante a semana está em funcionamento hoje a vacinação fica lá no materno infantil tá e lembrando também que quem não possui carro nem tem condições nós temos uma equipe volante onde o paciente ele liga para a sala de imunização faz o pré-cadastro e essa equipe volante vai até a residência do paciente fazer a vacina tá pode ir vamos começar aqui os profissionais vão entrar por aqui tá aqui a recepção a gente tem a recepcionista que tem um local de espera e ali tem um serviço social que funciona tanto a parte administrativa como o setor de notificação e as informações que o paciente precisa a gente vai ter o boletim médico dois horários no dia onze horas da manhã e às vezes oito horas onde está a idade de que forma ou impresso o paciente pode vir aqui no familiar e olhar ou tem alguns médicos também se preferem passar o boletim por telefone pode liga para a família passa todo o carrasco tá ou via mensagem também isso vai depender muito do profissional ou de como a família desejar certo aqui é a área restrita porque é a área onde vai entrar outros profissionais para que eles possam se paramentar para entrar no local contaminado tá bom então aqui essa área restrita não não é de acesso livre então também não significa dizer que muitas vezes um profissional que precisar ser chamado um familiar que precisar ser chamado para ser aconhido ele pode até inclusive entrar aqui conversar com o médico mas nessa sala não passa mais tá então vamos entrar aqui então pessoal aqui é a sala de paramentação a gente tem um estar onde o profissional chega pode com calma se paramentar ou fazer uma ligação de repente se organizar para iniciar o seu trabalho aqui nós disponibilizamos todos os EPIs cavas protetores faciais óculos máscaras a máscara M95 né que é a mais utilizada o álcool gel o o o jaleco para os profissionais também tá nós temos ali atrás também um armário com chave caso o profissional queira colocar ao seu pertence fechou segurou a chave tá então o profissional só entra por essa sala quando for esparamentar embora já contaminado ele sai por um outro local então aqui é o setor por onde o paciente vai dar a entrada a ambulância deixa o paciente aqui então houve uma preocupação em escolher um ambiente onde houvesse uma ventilação até por conta também dos profissionais uma restrição porque é muito doloroso você olhar um paciente saindo da ambulância o seu familiar muitas vezes na hora do óbito também isso é muito marcante muito doloroso então a gente procurou fazer esse acesso pra que não tivesse uma uma restrição na exposição desse paciente então aqui a ambulância vem e toda a equipe recebe o paciente aqui essa área aqui é uma área que não é desolada não era usada um jardim lá e aquilo era um era uma era jogada não funcionava então nós abrimos o portão daquele lado é esse mesmo abrimos o portão calçamos pelo lado fizemos essa entrada aqui pra que a ambulância já saia aqui então aqui quem está na frente não tem acesso tem a visão de quem está aqui porque o paciente entra pela lateral a ambulância já está aqui dentro ela vem mais um pouco aqui pra que já chovendo não há problema ela vem até aqui dentro então só tem conhecimento aqui o pessoal é equipe técnica equipe médica pra receber o paciente então quem está fora não tem conhecimento nem do paciente entrando nem saindo então por uma forma nós encontramos porque a frente era muito exposta pra rua aí nós calçamos e abrimos essa lateral eu quero agradecer aqui o Felipe pela ideia que é o dinheiro que é o secretário da CINFRA que é o secretário da CINFRA que fez toda a adequação que realmente foi em tempo ré houve uma preocupação em se diferenciar as entradas essa entrada que todo mundo passou é a entrada de acesso ao público tá e essa entrada que a ambulância vem é uma entrada que é restrita e de acesso somente aos pacientes então o paciente quando ele se dirige pra cá pro CTC ele tem uma entrada única e exclusiva somente para ele pra que não haja essa mistura de pacientes contaminados com pacientes que não estão com pessoas que não estão contaminadas e quando ele entra aqui no ambiente ele já vai ser recebido somente por profissionais que já se encontram paramentados de forma adequada dentro do CTC aqui é a sala administrativa a sala de notificação a sala da assistente social também onde ela está fazendo todos os seus trabalhos onde de repente até uma pessoa pode receber uma informação tá bom essa sala da enfermaria mudamos para pacientes positivados de coronavírus porém que não estão tão graves né às vezes por conta de uma comorbidade uma hipertensão uma diabetes controlada mas que está positivo porque todos os pacientes positivados de coronavírus vão vir pra cá então a princípio essa enfermaria são esses pacientes mais leves podemos dizer não graves ela tem 10 leitos como eu falei são para pacientes mais leves né pacientes com comorbidades que são menos graves aqui uma sala com 10 leitos tá ao total são 17 leitos aqui na unidade nessa sala aqui a gente não necessita de equipamentos como respiradores né então a gente precisa somente só assim é é realmente é um padrão de humanização um padrão de carinho feito com amor para a nossa equipe preparar tudo isso aqui aqui o doutor gerônio né o profissional da área e me dizer não dá noite isso aqui aqui não deixa desejar um hospital particular um hospital particular existe toda uma preocupação em separar os pacientes que são mais graves daqueles que são menos graves imagina você já se internou e já passou por esse tratamento imagina você estar se sentindo já com uma saturação boa quase sem precisar de oxigênio e ao seu lado tem um paciente que está evoluindo com piora e de repente uma necessidade até de intubação então como é que fica o psicológico desse paciente ao lado desse outro paciente pesa muito isso aí pesa muito e pode inclusive haver um agravamento da doença então nesse sentido a secretária teve esse cuidado de diferenciar esses pacientes onde aqui tem pacientes mais leves menos graves quase que recebendo alta dos pacientes que ela vai mostrar depois ali que são aqueles mais graves que realmente precisam de um tratamento mais intensivo inclusive com leito de isolamento para aqueles que tem bactérias ou de repente uma doença que não pode estar em conjunto com outros pacientes aqui fica o posto de enfermagem toda a equipe de enfermeiros onde será feito o preparo das medicações e onde eles estarão toda a vigilância com o paciente tivemos o cuidado de fazer uma janela de onde eles vão observar todos esses pacientes até para eles não ficarem direto dentro de uma área onde a carga viral é muito alta então para a proteção também desses profissionais nós fizemos essa janela de visão onde eles podem estar observando os pacientes e aqui evoluindo preparando as medicações e entrando nos horários devidos intensiva é a sala onde os pacientes eles estão mais graves nós tivemos o cuidado de colocar os dois primeiros leitos com equipamentos de suporte ventilatório e que ficasse mais próximo da enfermaria para que pudesse ter uma atenção melhor tivemos o cuidado também de estar identificando cada leito com o nome a data de nascimento a comorbidade para a equipe que vem logo em seguida saber qual paciente que está sendo tratado chamar pelo nome que eu acho que isso é muito importante nós queremos mostrar para o paciente acolher esse paciente de forma que o psicológico dele não fique tão abalado nós temos aqui inclusive na outra sala nós colocamos uma TV para que em um determinado momento a gente possa estar passando um filme para ele não ter a unidade como um local preso onde de repente aqui ele vai morrer não aqui ele está sendo acolhido aqui ele está sendo tratado de forma que a gente possa acolher esse paciente bem então aqui a gente tem seis leitos com dois equipamentos de suporte ventilatório e uma equipe preparada para tratar cada paciente colocamos um armário onde cada depósito vai ser colocado os pertences do paciente água para esses pacientes também quando eles quiserem aqui próximo a eles nós tivemos sempre sempre esse cuidado de diferenciar os pacientes mais graves dos menos graves então esse local aqui é um local inclusive a gente colocou o nome de semi-intensiva por ser um local de realmente pacientes mais graves onde tem que ter um olhar da equipe de saúde mais intenso e mais próximo os dois primeiros leitos que a primeira plana escalou na Secretaria de Saúde eles tem os aparelhos que dão suporte ventilatório e tem uma visão bem próxima dos profissionais de saúde através daquela janela onde se houver necessidade de uma intervenção da equipe de saúde ela prontamente já vem para perto do paciente se vocês observarem lá de lá tem toda uma preparação da medicação toda a preparação de repente até de algo que seja necessário para o paciente como procedimento de acesso de acesso de luz profundo ou de fazer algum outro procedimento e esse material vai ser colocado ali tem um carrinho profissional recebe esse material e aqui dentro ele já vem para realizar esse procedimento sem haver essa entrada e saída porque o fluxo de profissional dentro desse ambiente ele é muito prejudicial ao profissional porque como foi frisado aqui por ela a carga viral então aqui a carga viral é altíssima então o risco de contaminação do profissional é muito alta então ele ficar entrando ou ficar aqui o tempo todo não é adequado então ele só virá para dentro desse ambiente quando haver realmente a necessidade então um cuidado não só com a questão dos pacientes mas também com a questão dos profissionais de saúde que aqui se encontram doutor Gerardo os atos são suficientes ou não se pertenem aqui de baixo? olha só vocês têm observado que no tratamento agora falando de forma técnica tudo que o profissional de saúde não quer é que o paciente é valor para a intubação por quê? porque nós sabemos que depois que ele vai para esse procedimento que ele é intubado a chance dele se recuperar ela cai quase que 80% então nós temos uma chance gigantesca de não conseguir resgatar esse paciente então a gente evita ao máximo ter um paciente intubado o que a gente tem hoje e a gente oferta e a gente sabe pelos trabalhos científicos e por tudo que a gente vê no mundo é uma oferta grande de que? de leitos com suporte de O2 inclusive foi falado e frisado ali fora a questão da usina de oxigênio que vai vir para cá então esse suporte a gente tem ele amplamente aqui dentro por conta do número de leitos que a gente tem então a gente espera que esses respiradores não sejam necessários de ser utilizados então aqui a gente está com a equipe dos fisioterapeutas que são os profissionais capacitados aqui para estar manuseando o ventilador esse é o nosso fisioterapeuta Michel juntamente com a Pâmela tem trabalhado incansavelmente nesses ventiladores e eles vão falar um pouquinho juntamente com o médico o doutor Arpano também fala que esse paciente não está se necessário tudo bem o que vocês leram ali chama-se isolamento mas se vocês chegarem as pessoas abriram mas quando a pessoa chega aqui é o último nível mas não necessariamente é porque vamos supor que nós possamos receber um paciente com tuberculose por exemplo então a gente não pode colocar esse paciente junto com os demais naquela sala coletiva então aqui esse isolamento o registro é esse tá bom para não pacientes com mais gravidade pacientes que vem precisando de uma estabilização que a gente não viu que ele está em quadro mais agravado da doença para a gente não colocar ele ao lado dos demais a gente traz para essa sala estabiliza o paciente dá todo o suporte que ele precisa quando ele tiver uma melhora do quadro ele retorna para os leitos de mais estabilidade lá no final se vocês perceberam são os pacientes menos graves aqui no meio são os pacientes que tem realmente uma necessidade de um tratamento mais intensivo e esse aqui é o leito que a gente tem em toda a UTI que é o leito de isolamento o que é o leito de isolamento? é o leito onde você tem um paciente que demanda uma necessidade especial que demanda um cuidado diferenciado e aí a gente fala de doenças associadas como foi citado aqui a tuberculose ou até mesmo um paciente que tem uma bactéria que a gente não consegue ter o controle sobre essa bactéria a gente não vai deixar isso todo com os pacientes para que não haja transmissibilidade dessa bactéria dos pacientes então ele é trazido para esse ambiente e aí somente quando se há uma estabilização desse paciente há uma melhora clínica e a gente sente que há realmente uma segurança a gente retorna esse paciente para um ambiente que é coletivo então esse cuidado a gente também teve para que esses pacientes pudessem ser assistidos de forma adequada e quem estivesse lá dentro não se sentisse ameaçado de repente por uma outra doença é que não é só a questão da gravidade da covid aqui então é a questão também de outras doenças associadas à covid também quando a gente fala em ambiente de tratamento intensivo tudo isso tem que ser pensado pacientes graves pacientes menos graves pacientes que têm doenças associadas e pacientes que têm algumas particularidades que demandam estar isolados como a gente foi citado como foi citado aqui doenças como hiperculose bactérias que são de difícil controle porque demandam um cuidado totalmente diferenciado antibióticos especiais um certo exalamento para que essa bactéria não tome de conta de todo o ambiente que a gente está trabalhando o humor artificial antes de colocar no paciente a gente testa para ver se o ciclo está funcionando de forma correta então vocês podem ver que a gente está entendendo o funcionamento essa aqui é a questão do respiratório agora é o fisioterapeuta já vem falando da questão de grafidade do paciente primeiro que o paciente chegue em necessidade de oxigênio a gente começa por exemplo com cartésio nasal depois com máscara depois com reservatório temos um cepato e o último caso a gente chega no processo de intubação que vai ser preciso do ventilador e aqui a gente já está pronto para ser usado que for necessário existe uma dificuldade muito grande da gente adquirir esses ventiladores mas só para título de informação já foi comprado mais um e nós estamos recebendo mais dois então na próxima semana chegam mais três respiradores esperamos que não não precisa ser usado na verdade o ventilador como foi dito é a última coisa que a gente quer fazer então eu espero e acho que todos os profissionais de saúde aqui esperam a população de maneira geral que a gente não chega a ter que utilizar esses respiradores que eles fiquem aí só para a gente realmente visualizar eles eu queria aqui informar para os vereadores de reconhecimento que nós estivemos lá no COI quando eles foram inaugurados estava o Eteldo estava o João Pedro o Nendo Suan o Jai e o que era o diretor só nós só nós chegou lá o gestor da regional chegou o secretário de saúde da época mostrando para nós oito ventiladores oito aspiradores em que dois eram do COI e seis eram do município e eu estou aqui com o diretor da UPA onde foram entregues alguns lá na UPA mas danificados depredados somente um em funcionamento com a capacidade de 40% somente um em funcionamento então não tivemos condições daqueles aspiradores eu peço aos operadores que me ajudem para que eles dêem conta dos aspiradores que ela tem que ter umas carcaças que não tem como recuperar só tem um em funcionamento com capacidade de 40% tem dois que eles falaram que está na manutenção e ninguém sabe onde se encontra se está na manutenção porque mesmo informações não se encontram para que a porção de lá olhasse que tem como recuperar o município que é a Secretaria de Saúde paga a manutenção e traz o respirador para cá mas independente de ele estar onde tiver eu tive que tomar todas as providências já estão aqui na próxima semana até a próxima chegar a mais um mais um mais dois que a gente quer então são três que estão chegando até a próxima semana então a gente está começando aos poucos você vê que nós só estamos com 40 e três dias que assumimos a administração do município a gente tem feito realmente tudo o possível então mais uma vez eu agradeço aqui aos doutores a toda a equipe técnica da saúde a todos os profissionais da saúde que tem realmente dedicado bastante como repito aqui ao doutor Felipe da CINFRA onde ele pegou esse prédio aqui em tempo recorde e transformou da maneira que era para ser adequado o doutor Geron sempre acompanhando veio um técnico do estado para verificar as adequações do prédio de trazer os equipamentos de usina de oxigênio o melhor local que junto ao doutor Geron que encontraram foi ali na entrada do lado esquerdo vai ser instalada a usina móvel lá acredito que nessa próxima semana também vai estar aqui instalada e funcionando então o nosso compromisso é isso aí então eu quero agradecer aos senhores e senhoras que fazem a saúde de Barra do Cora realmente está vendo que é uma saúde humanizada para a nossa população eu lhe agradeço a nossa população de Barra do Cora pelo compromisso que você tem aqui com a nossa população sabemos que o dia do Covid foi praticamente todo sacado já você mesmo sem recurso o recurso próprio do município você montou essa estrutura que não tem que desejar a nenhum hospital particular obrigado pelo compromisso é como falou aí o vereador em França e a gente vai depois que falar esse adivio de comunicação de Barra do Cora o Covid o dia do Covid do Barra do Cora de março de 2020 a dezembro de 2020 11 milhões 137 mil reais nós recebemos pouco mais pouco menos ali há um valor de 900 mil reais foi todo dia do Covid e até hoje todo dia do Covid que trouxe a situação do comandador nós só recebemos agora da nossa administração vindo pelo governo federal 80 mil reais para sustentar toda unidade o centro de triagem tudo para pagar os médicos você veja que é impossível você contratar os médicos com 80 mil reais o dinheiro veio no passado mas nós vamos ter que lutar correr atrás da nossa bancada para ver se consegue recursos para o Covid mas mesmo assim tudo que tem estado aqui no centro de triagem o que dizemos na U a conta dos equipamentos ainda temos salvo em conta imagine a diferença dos recursos ainda temos dos 900 mil com mais dos 80 ainda temos salvo em conta do Covid é uma conta farra de falência aí com essas informações o que eles fizeram consumiram mais de 10 milhões e o que nós temos aqui pouco menos do de 900 mil reais salvo em tudo isso aqui um salvo em uma pergunta só a partir de informação da questão das pessoas que vão no centro de triagem e é lá no antigo de SAMU aquelas pessoas que foram com algum sintoma eles já saem lá com remédio sim porque na gestão passada a gente sabe que até eu não sei que chegaram e pegar remédio emprestado no genipato dos vieiras por falta de medicamento para os doentes e a gente nessa nossa gestão aqui do prefeito da mesa a gente quer que as pessoas que cheguem ali realmente já saquem o seu remédio na mão como tomar todos eles porque não adianta passar dois e faltar quatro então tem que ser corretamente que é o que a gente mais cobrou e acredito eu que as coisas estão sendo feitas diferentes você olha para esse CPC aqui teria diferença demais do que era porque é então a gente acredita muito na gestão e espero que isso seja feito da melhor maneira possível não só as medicações do centro de triagem que é aquela primeira medicação na primeira fase nós estamos tendo cuidado de sempre manter em estoque também assim também como a inoxeparina quem já teve que usar sabe o valor que custa uma cilindra daquela então nós temos disponíveis também o município está disponibilizando a inoxeparina para os pacientes que precisarem fazer o tratamento essa ambulância que está aqui na porta ela foi uma ambulância que foi doada por mim vereador Jair como deputada estadual mais ou menos em mês de março é uma ambulância nova 2020 já mudou em 2021 vai fazer um ano agora no próximo mês essa ambulância que nós recebemos ela estava sucateada encostada ela rodou muito pouco de barro do porta e para que ela estivesse hoje aqui funcionando nós gastamos 23 mil reais lá em Peratriz que não tinha as peças para ela inclusive o ar condicionado dela foi colocado um novo ar condicionado que não tinha mais lugar o ar condicionado então isso é que a tristeza que nós falamos para vocês de ter me cemido dessa administração anterior as coisas tem uma ambulância mais nova ela está aqui servindo aqui a você mais nova mas aos poucos estão fazendo de Deus tem nos dado muita força e vai com o estado valeu vou mostrar na tela como vocês estão vendo esse exemplo aqui são ótimas imagens estão bem todo mundo articulado aqui para poder atender a demanda Verônio a gente vai falar mas eu tenho uma pergunta para ti pediram muito a questão da tomografia não é? é isso que a gente vai agradecer o raio-x alguns casos substitui a tomografia o acompanhamento do paciente com covid ele demanda essencialmente que a gente utilize a tomografia até por conta da questão da gente poder ver diminutas lesões e quantificar o tamanho dessas lesões até para a gente tentar conseguir fazer um acompanhamento adequado estabilizando o paciente qual é a utilidade do raio-x? esses pacientes normalmente quando eles vêm para a internação eles demandam procedimentos invasivos como por exemplo acesso venoso central ele demanda às vezes a utilização de uma sonda nasogástica são pacientes que estão no leito e a gente vai precisar desses acessos invasivos como é que a gente faz o controle desses acessos? através da radiologia do raio-x então por exemplo o paciente que ele faz um acesso venoso profundo ou um catéter invasivo a gente precisa saber se esse catéter está no local correto aí o raio-x o paciente vai se dirigir ao local após o procedimento e fazer esse exame para que a gente tenha certeza que aquele paciente teve o seu procedimento feito de maneira correta e aí a gente vê aqui a qualidade das imagens hoje a gente tem aqui um raio-x preparado pelo Ricardo que tem uma excelente qualidade e imagens que são digitalizadas então quer dizer a gente não tem aquele filme química aquela coisa toda a gente tem uma estrutura hoje de ponta onde a gente tem uma digitalização da imagem e ela é colocada em papel tem uma máquina digitalizadora e se o profissional não quiser a imagem ele pode se dirigir ao próprio local da radiologia e ver a imagem logo no computador a gente sabe que a tomografia tem um custo muito alto e algumas pessoas não tem facilidade de ter acesso não tem recurso para ter acesso a esse tipo de serviço de exame e vou perguntar para o professor existe uma possibilidade desse recurso que vem para a covid se a pessoa for identificada como pessoa é pobre pessoa que não tem recurso para custear essa despesa do município fazer alguma parceria com algum laboratório com algum estado do município custear pelo menos ou todo ou pelo menos pacta essa despesa gerador João Pedro já existe esse trabalho nosso um convênio com a biocentro então quando o paciente não tem condições que ele vem ele passa pela UPA nesse caso a UPA e o médico diagnóstico precisa realmente da tomografia o município já tem um convênio com a biocentro a pessoa se dirige com a receita o receitado já autorizado pelo médico e a biocentro faz tem como comprovar que no cadastro na verdade todos os pacientes que necessitarem o médico vai comprovar se precisa ou não aí quer dizer quando precisar nós não estamos nem olhando para o lado financeiro só tem ou não chegou num momento lá precisa o município não precisa comprovar que tem pequena renda média renda ou que seja pobre não precisa só precisa comprovar que tem a necessidade de fazer tomografia com o médico receita a solicitação da tomografia ela é feita pelo médico mediante a necessidade não tem a questão de classe social é qualquer paciente que precisar o que acontece às vezes pelo desconhecimento das pessoas com relação a gravidade também que é se fazer um exame de tomografia principalmente para a mulher porque o exame de tomografia ele é bem restrito é o último exame que você faz porque a radiação ela é muito intensa os especialistas dizem que uma tomografia é como se você fizesse 10 vezes um raio X a radiação é muito forte e assim até para a mulher também com relação ao desenvolvimento de mão de câncer então assim a gente tem que ter uma restrição não é que o município às vezes não queira é porque precisa existir uma auditoria na solicitação desses exames para que não banalize porque daqui a pouco a gente está com outros problemas outras doenças advindas do excesso de tomografia hoje tem hoje o município possui esse médico auditor que vai pegar ali porque às vezes o paciente ah eu quero fazer só uma tomografia mas você tem a necessidade você tem sinais clínicos de que necessita realmente fazer esse exame você precisa se submeter a essa radiação tá então é isso que o médico auditor ele vai fazer e o nosso município já tem então o convênio existe prefeitura biocentro tem sido assim um grande parceiro desde o primeiro dia de mandato existe esse cuidado da auditoria para que não seja um excesso de exame sem necessidade então o profissional vai solicitar o exame e se houver necessidade o médico auditor ele vai lá e verifica se realmente há necessidade e autoriza esse exame para ser feito tem que ter esse zelo realmente com o acordo que fizemos com o governo do estado do Maranhão como eu disse tem sido sensível muito sensível nessas causas nenhum pedido até agora que eu fiz ao governo do Maranhão fomos negados do meio da maneira que fizemos fomos atendidos agora eu quero passar a doutora Vanessa mais um atendimento de um pedido que eu fiz ao governo do estado que já inicia na próxima semana porque é doído para a gente porque o que acontece aqui é que quando acontece uma fatalidade um paciente que é cometido de algo que precisa do perito do BML nós temos que mandar para a Imperatriz o estado leva mas não traz não se tem trazendo eu queria que essa parte do tempo toda Vanessa informasse a vocês já dá logo próximo a presença um dos grandes problemas que existem hoje também na saúde é com relação a pacientes homicídios chega e não existe um médico perito para que possa atestar o laudo então esses pacientes são direcionados para a Imperatriz isso gera um desconforto na família que já está sofrendo com a morte o custo que o familiar não tem de estar trazendo esse paciente porque a gente sabe que é muito custoso então nós conseguimos em parceria com o governo do estado que seja implantado aqui o IML já tem o médico perito ele já pediu que a gente escolha o local isso assim foi uma grande conquista porque nós já vamos sanar esse problema e essa dificuldade da população é um alívio muito grande porque geralmente essa despesa ela passa pelo prefeito passa pelo vereador porque o estado o estado leva 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 para a vontade e tivemos um promissário essa semana aqui a doutora Vence que faz intervenção com o médico porque o corpo a família levou o corpo para o Ipiranga era do Ipiranga e o delegado disse que tinha que buscar o corpo no Ipiranga o corpo sendo velado e tinha que levar para a Imperatriz agora a dor que essa família sentia o grande problema de tudo isso conseguimos reverter essa situação mas isso é difícil mas conseguimos mas o corpo dos bebês o pai teve que desenterrar a criança para exercer ir lá para levar para a Imperatriz qual é o grande problema de tudo isso? é a questão do esclarecimento porque o esclarecimento ele é feito pela justiça mas a justiça nesses casos ela tem a necessidade de ter o parecer e o laudo de um médico especializado nessa área porque a decisão judicial ela basicamente vai depender desse esclarecimento e esse esclarecimento infelizmente ele é feito a uma distância muito longínqua e o que acontece? até a questão do próprio translado do corpo quer dizer um corpo sair de um local para outro tem que ter autorizações judiciais tem que ter autorização da polícia então você não pode ficar andando com o corpo de um lado para o outro isso gera muito transtorno despesa e transtorno e isso vai acabar então esse é um serviço importantíssimo e além do serviço para o INL ele também estende a outros serviços no caso quando criança sofre de abuso também é levado para a Imperatriz então isso vai facilitar o trabalho do conselho do PELAR e também da polícia ao fazer o exame constatar que a criança sofreu realmente eu vejo uma coisa muito maior você imagina que é barato para o TNL todas as cidades que nós temos ao redor se dirigirão para cá ninguém precisará mas ir para a Imperatriz então Gene Papo dos Vieiras Ferrando Falcão Itaipava do Grageu essas cidades que são próximas São Raimundo São Raimundo São Raimundo Tuntú então virão para cá Tchau Tchau